Com muita energia, com muita vibração Favões do coração, beleza? Cai atrás de acento a luz do avião A lua se ajuda e vê E de noite vai ter oscuria E está chegando o povo do santo É a vila, é a vila! É a vila, chão da poesia Eleiro de Bambas Vila O refrão, quero ouvir! Quero ouvir! Festa na raiada Festa na raiada Festa na raiada Tão lá de bom Eu sou do quadro de mim, eu sou do quadro de mim A pílula vem colher, felicidade do amanhecer Aí sim, meus cantinhos! Vamos cantar, Pirisabel! Deixa na rainha, é pra lá de bom É o senhor do quadro e eu e você A pílula vem colher, felicidade do amanhecer Deixa na rainha, é pra lá de bom É o senhor do quadro e eu e você A pílula vem colher, felicidade do amanhecer O gado cantou, o gado cantou, Com os caçarinos e o brilho da manhã, A cabeça tá com medo de amanhã, Os rios da caixinha verão nos viar, E para o café, e para o avião, As coisas de pé, ali o negócio, E se me arrependeu, Mas se eu não for, eu vou acessar, É a vida, é a vida, Efe a vida, é a vida, Mas se eu não for, eu vou acessar, E para o avião, E para o avião. Amém. É como de vocês Na vida é a pilar Chama poesia É a poesia E é a poesia Deixa de arrair É a poesia de pão Alô de pó Temos tudo pra ele E cute A marriage gewoon É a rolheid É a linda É dar de volta, e conto catchando o bravo mesmo E eu não sei pra mim a gente é minha E isso eu possoôdo, e eu deixo eu vou embora E eu dou no templo, e eu não sei se não Eu dou em cima, você vai se arrecadar Eu dou na manhã, eu dou na cabeça Até o brilho de lã, eu dou na camiseta Eu dou virar, eu dou café Eu dou a minha alma, eu dou noHis pé Vem meu pão, você sei o meu anudão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL